Olha, chegou a hora de retirar novamente as roupas de frio do guarda-roupa, viu? Porque o frio retornou a Jataí. Com o avanço de uma nova massa de ar polar, as temperaturas começaram a cair novamente no último domingo em Goiás. E segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEG, há a possibilidade de geada no sul e também no sudoeste goiano. Nós vamos ouvir agora o climatologista Gilmar Oliveira, que conversou com a nossa equipe sobre essa queda de temperatura. E segundo ele, pela falta de chuva, a umidade relativa do ar continuará baixa. Vamos ouvir. Uma nova massa de ar polar se deslocou do sul do país e atingiu o Brasil nessa semana. Nessa madrugada, ela chegou aqui no estado de Goiás. Em Rio Verde, a temperatura mínima foi de 8,6 graus. Em Jataí, 9,7. Nos próximos dias, quarta, quinta e sexta, a temperatura irá subindo gradativamente. Essa é uma situação totalmente típica, porque nós estamos no inverno. E no inverno, há esse deslocamento de massas de ar polar para o centro do país. Para os próximos dias, também chamam a atenção quanto à umidade relativa do ar, que já está muito baixa. Nesse final de semana, ela chegou a 16%. E para os próximos dias, com a ausência de chuva, ela pode ser que ela chegue até 10% agora no mês de agosto. A previsão, segundo o órgão, é que esse frio continue até a próxima quarta-feira, viu? Tchau. Tchau. Tchau.